Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Estado de Estado. A interpolação que hoje tem lugar é mais um exemplo da farsa política da atual maioria parlamentar. Uma maioria que só foi possível graças ao engano, à hipocrisia e ao interesse particular dos partidos da situação. Aliás, de que outro modo qualificar os partidos da extrema-esquerda que apoiam o governo do PS na política orçamental e ao mesmo tempo que o criticam por desinvestir e degradar o Serviço Nacional de Saúde. Mas vamos aos factos. A saúde no Distrito do Porto está doente. Desde o Centro Hospitalar de Póvoa Vila do Conde, cujo estado de degradação das instalações elétricas provocou já dois incêndios e que precisa de obras urgentes, ao Hospital de São João, que continua sem aula pediátrica depois de quatro anos de governação socialista, passando pela degradação do Centro Hospitalar Gaia Espinho, cujos profissionais experimentam uma satisfação sem paralelo. Outra situação no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que é um dos hospitais mais eficientes do país, mas que devido ao garrote das finanças tem-se assistido a um adiar constante de projetos fundamentais, como é o caso da ampliação da urgência, a ampliação da consulta externa ou até o projeto da eficiência energética. A unidade de Penafiel está sob uma pressão enorme e a unidade de Amarante é a solução para aliviar essa pressão. E por isso, Sra. Ministra, tenciona apostar no aumento da capacidade da unidade de Amarante ao nível das infraestruturas e ao nível dos recursos humanos, mas, Sras. e Srs. Deputados, reflexo desta degradação e deste desinvestimento são os elevados tempos de espera para as consultas dos hospitais do SNS no Distrito do Porto. Alguns exemplos, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, simples consulta de pneumologia, tempo de espera 706 dias, dois anos, Srs. Deputados. Uma consulta de gastroenterologia nesse hospital, um tempo de espera 308 dias, dez meses. Centro Hospitalar de São João, consulta a cirurgia pediátrica, 158 dias de demora, tempo que sobe para 208 dias no caso da cirurgia geral e mesmo para 508 dias na especialidade de pneumologia. Estes são apenas alguns exemplos dos resultados das políticas do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Esta é a vossa herança, a herança de que são corresponsáveis e pela qual serão julgados pelos portugueses pelos portugueses nas próximas eleições.